Galera, a convite da EA, a gente foi conferir antecipadamente o game College Football 25, então nesse vídeo aqui a gente vai comentar tudo o que a gente achou do game até agora. Então se quiser saber mais sobre esse game focado no futebol americano universitário, bora conferir como é que tá o College Football 25. O game chega depois de mais de uma década sem a gente ver uma sequência do NCAA Football 14, que foi lançado lá em 2013 e assim como o College Football, era focado no futebol americano universitário, enquanto o Madden é focado na liga profissional. O College Football 25 vai ser lançado agora no dia 19 de julho pra Playstation 5 e Xbox Series S e X. Agora a pergunta que a gente faz, será que valeu toda essa espera agora pro lançamento do College Football 25? Vamos pras novidades então, né? Depois de vários anos ali de negociação, a EA conseguiu a licença pra milhares de atletas universitários no game. Então pra galera que acompanha o futebol americano universitário, vai ser maneiro ver uns caras que nem o Queen Ewers, o Donovan Edwards e o Travis Hunter no game. E nesse jogo a gente tem o Campus IQ, que é um conjunto de recursos que prometem trazer uma gameplay completa e imersiva pro jogo. A gente tem o sistema de classificação dos jogadores que variam ao longo do game, além de uma mecânica nova de passas. O game tem também um sistema detalhado de desgaste dos atletas, então numa partida mais pegada ali a gente precisa administrar a saúde dos jogadores, o cansaço, o risco de lesão, o limite físico deles. Então a gente tem que ficar ligado nisso pra substituir algum jogador no meio da partida. Agora uma parada que eu acho um diferencial nesse jogo, que tem tudo a ver com aquele ambiente competitivo do futebol americano universitário, é a maneira como eles criam a atmosfera dos estádios aqui no College Football. A gente tem alguns recursos pra dar um peso na vantagem do time mandante. E a gente vê isso desde as animações de entrada dos times em campo, que eu acho muito maneiro, com aquelas cenas do pessoal enlouquecido, entrando com um touro no campo, pilotando uma moto no meio da galera, ou pulando com aqueles mascotes enlouquecidos. Os caras tiveram o trabalho de reproduzir as tradições ali de cada time, os cantos específicos da torcida, aqueles rituais de cada time ali antes de começar a partida. Essa parte eu acho muito maneiro. E tudo isso passa muito aquela vibe que a gente realmente tá numa partida da Liga Universitária. Sem contar que o game coloca alguns modificadores ali pra passar essa ideia de força do time mandante, né? Como alterações ali no sistema de som, o balanço da câmera, erros ali dos atletas nas jogadas, tudo pra mostrar que os jogadores podem sentir a pressão ali do estádio e da torcida. Agora vamos falar um pouco sobre os modos de jogo que a gente tem aqui no College Football 25. O primeiro modo, que eu sei que é um dos modos favoritos da galera, é o Dynasty. Aqui a gente assume o papel do técnico e precisa trabalhar pra melhorar as nossas habilidades. A gente consegue fazer isso disputando partidas e cumprindo objetivos. Aí com isso a gente acumula XP pra poder adicionar vantagens e melhorias nos nossos atributos. E a parada aqui é a gente conseguir recrutar os melhores atletas pelo mercado de transferências ou direto dos colégios. Sem contar que dá pra competir no modo Dynasty Online contra mais de 30 jogadores tanto dentro do campo como fora, né? Gerenciando ali o time. Aí a gente também tem o modo Roll to Glory, que eu pessoalmente acho muito maneiro, né? Esse aqui é como se fosse o modo carreira do College Football 25, já que a gente cria um atleta do zero e vai viver a saga de um jogador na liga de futebol americano universitário. E o maneiro aqui é que a gente tem que conseguir dosar ali a nossa carreira de atleta com os estudos e a vida social. E a ideia do jogo é replicar os dilemas reais ali de um cara que tá tentando fazer sucesso aqui nesse futebol americano universitário. E aqui nesse modo a gente precisa gerenciar o nosso cronograma de atividades ali da semana, trabalhar nossa imagem, ganhar a confiança do técnico e com isso aí conseguir conquistar cada vez mais espaço no time. E já no começo do Roll to Glory a gente precisa escolher um dos quatro caminhos possíveis pra gente iniciar a carreira. O Elite, que é um atleta cinco estrelas ali, que já começa com uma classificação de 79, ou seja, o grau de exigência do desempenho dele vai ser maior já no começo. E aqui a gente já recebe uma habilidade mental extra e cinco pontos de habilidade iniciais que a gente usa pra aprimorar o jogador. Aí a gente tem o Blue Chip, que é um atleta quatro estrelas, que começa com uma classificação de 75 e tem uma habilidade mental e quatro pontos de habilidade. O Contributor, que é um atleta de três estrelas, que começa ali com três pontos de habilidade. E o Underdog, que é aquele jogador azarão, né? Esse é o início mais difícil pra quem curte aqui o desafio mesmo, né? Já que o nosso atleta, ele vai começar com pouco espaço no time e vai precisar conquistar pouco a pouco o respeito dele com o técnico e com os outros jogadores. Aqui a gente começa como um atleta com classificação 60 e só tem dois pontos de habilidade no início. Aí outro modo que a gente tem no game é o clássico, aqui o College Football Ultimate Team. E aqui a gente precisa criar o nosso time ali dos sonhos, montar uma equipe com os melhores jogadores e as lendas que a gente tem no mercado. A parada aqui é a gente melhorar o nosso time pra competir em vários formatos diferentes. E o último modo que eu quero comentar aqui é o Road to the College Football Playoff. Nesse modo aqui a gente vai poder representar a nossa universidade escolhida ou vai focar ali em enfrentar os melhores times. A ideia é a gente participar de partidas mais rápidas, né? E as vitórias aqui vão ajudar os jogadores a subir pra divisões mais altas. Esse aqui é um formato online que deve ser mais focado pra galera que curte uma parada mais competitiva ali com outros jogadores. Agora um ponto negativo que a gente precisa falar aqui do game é a falta de localização pra português brasileiro. E assim como no Madden NFL 24, né, o game ele não tá com a interface em português e nem tem legendas no nosso idioma, né? O que pode ser um obstáculo pra algumas pessoas que querem jogar aqui no Brasil. Ó, mas no geral eu curti o game, principalmente o modo Road to Glory, que é um estilo que eu curto bastante jogar, né? E o game ele também tem um fator replay grande, porque a galera que curte esse estilo pode passar ali até algumas centenas de horas jogando. Agora vamos falar sobre as edições disponíveis do College Football 25, né? A gente tem a edição Standard, que vem com jogo base e três itens adicionais, né? A gente tem o pacote Alma Mater do Ultimate Team, onde dá pra escolher um entre 134 itens. Tem também o pacote Atleta da Capa do Ultimate Team, onde dá pra escolher um entre três itens. E o item de uniforme Bring Glory Home do Ultimate Team. Essa edição aqui, ela sai por 350 reais agora no lançamento. Aí a gente tem a edição Deluxe, que vem com tudo da edição Standard, mais acesso antecipado de três dias, e 4.600 pontos do College Football pra gastar no game. E essa edição tá saindo por 500 reais. E pra quem quiser, né, aquela edição definitiva assim do game, tem um MVP Bundle, que vem com as edições Deluxe, tanto do College Football 25, quanto do Madden NFL 25, que ainda vai ser lançado em agosto. E essa edição especial aqui, com os dois games, sai por 749 reais. Lembrando, né, que os assinantes do EA Play tem a possibilidade de testar o game por 10 horas, sem custos, além da assinatura do serviço. Galera, esse aqui foi o nosso vídeo de análise e primeiras impressões do College Football 25. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu quero agradecer mais uma vez a EA por ter enviado uma cópia antecipadamente da edição Deluxe do jogo pra gente testar com vocês aqui no canal. Lembrem de deixar um like e um comentário aqui, dizendo o que vocês acharam do game, qual a expectativa de vocês pra esse jogo. E até a próxima!